Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo e choro Só por você, meu amor Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo e choro Volta pra minha paixão Só era pra ser mais um lance Beijo na balada e nada mais Mas tudo aconteceu tão de repente E você ficou na minha mente Virou tatuagem no meu peito Batou e brotou, não tem mais jeito E agora já não sei o que fazer Se tudo falo lembrar você Se ando na rua, te procuro Se durmo, sonho com você Para ver, já tentei te encontrar Na balada, nas esquinas, em qualquer lugar No meu carro quando eu paro no cenário Olho por lá Estou apaixonado querendo te encontrar Do outro lado Mas não te vejo Todo esse desejo Te torno e branco Volto pra casa Desconsolado Mais uma vez Sem você do lado Só por você eu choro e bebo, por você eu bebo e choro Só por você eu bebo, por você eu bebo e choro Volta pra minha paixão Só era pra ser mais um lance Beijo na balada e nada mais Mas tudo aconteceu Então de repente Você ficou na minha mente Virou tatuagem no meu peito Batou e brotou, não tem mais jeito E agora já não sei o que fazer Se tudo falo lembrar você Se ando na rua, te procuro Se durmo, sonho com você Para ver, já tentei te encontrar Na balada, nas esquinas, em qualquer lugar No meu carro quando eu paro no sonar Olho pro lado Apaixonado Quero é não te encontrar Do outro lado Mas não te vejo Mas não te encontro Todo esse desejo Te torno e branco Volto pra casa Desconsolado Mais uma vez Sem você Sem você Do lado Só por você Eu choro Bebo Por você Eu bebo Choro Só por você Meu amor Só por você Eu choro Bebo Por você Eu bebo Choro Volta pra minha paixão Alô paixão Quando a saudade bate É difícil de aguentar A tristeza atropela Faz a gente chorar Tá difícil de esquecer você Meu amor Nossa história é tão linda Nosso amor não acabou Sei Você ainda pensa em mim Quero Você até o fim Não Aguento mais ficar longe de você Volta pra mim Sem te esquecer Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor Eu te amo Todas as noites No meu quarto É teu nome Que eu chamo Rosilene Oh! Oh, paixão! Fala comigo, bebê! Quando a saudade bate É difícil de aguentar A tristeza atropela Faz a gente chorar Tá difícil de esquecer você Meu amor Nossa história é tão linda Nosso amor não acabou Sei E você ainda pensa em mim Quero Você até o fim Não Aguento mais ficar longe de você Volta pra mim Não sei te esquecer Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Meu amor Eu te amo Todas as noites No meu quarto É teu nome Que eu chamo Rosilene Por você ainda estou apaixonado Rosilene Te quero tanto do meu lado Rosilene Rosilene Meu amor Eu te amo Todas as noites No meu quarto É teu nome Que eu chamo Rosilene Oh, paixão! Rosilene SA Rosilene A CIDADE NO BRASIL 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 Música Deixa com o véio que vem sabe assim ó Tchucu, 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 tchucu É farra de playboy e não dá no tchucu Ha ha meu patrão Olha a onda do tchucu, tchucu aí Deixa com o véio que vem sabe Na balada no iplica aí também no canto Do hook, hook, tchaca, tchaca, na bochaca, falaram do match, match também no parabere A pica, pô, em nada, fez assim no que ser Olha a farra de playboy e tá tocando pra você A nova onda do momento que você vai aprender Leve seu braço pra frente e começa a regolar A dança do tchucu, tchucu, todo mundo vai dançar Eu disse tchucu, 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 tchucu Que não sabia, tome, fez e aprovou Chuc, chuc, eu disse chuc, chuc Eu disse chuc, chuc, eu disse chuc, chuc Eu disse chuc, chuc, chuc Não dá chuc, chuc, todo mundo vai Eu disse chuc, chuc, chuc Chuc, 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 eu disse chuc, chuc Eu disse chuc, 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 chuc Alô, Bill e Max, um chuc, chuc, chuc Não vá atrás Banda de Blanc, vai O Zulinho aqui é esse Chuc, 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 quente É muito bom Chuc, 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 é bom demais Quem faz de chuc, chuc, chuc Não quer mais parar Papai e mamãe já fez Tomei, amor e golgor thia, que não sabia, tome, fez e aprovou Chuc, 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 eu disse chuc, chuc Eu disse chuc, chuc Na andada chuc, chuc, chuc Todo mundo vai Eu disse chuc, chuc Chuc, chuc, chuc Eu disse chuc, chuc Eu disse chuc, chuc, chuc Não dá tchur-tchur, todo mundo vai O Rod ACестons ao vivo Vai bebinho, vai bebinho Clude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com Billy e Savoy, o bebinho fica doidinho Eu disse vai bebinho, vai bebinho Clude na cintura dela e dance esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com Billy e Savoy, o bebinho fica doidinho O bebê chega no baile querendo dançar forró Com a caixinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebê fica empolgado Dançando com as minas, olha só, sou rebolado O bebê chega no baile querendo dançar forró Com a caixinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebê fica empolgado Dançando com as minas, olha só, sou rebolado Ele rebola, ele requebra, ele chama atenção Quando chegar no baile, ele é a sensação O bebê é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que resista no bebinho pra dançar Ele retola, ele requebra, ele chama a atenção Quando chegar no baile ele é a sensação Bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que resista no bebinho pra dançar Vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho O bebinho ele sabói, o bebinho fica doidinho Eu disse vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com o bebinho ele sabói, o bebinho fica doidinho Faz mais um aí meu parceiro Fome e cachaça Essa é pra tocar em todos os bares do meu Brasil Vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com o bebinho ele sabói, o bebinho fica doidinho Eu disse vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com o bebinho ele sabói, o bebinho fica doidinho O bebinho chega no baile querendo dançar forró Cachinha de mer, ele não quer dançar só No meio do salão, o bebinho fica empolgado Dançando com as mina, olha só, sou rebolado Ele rebola, ele requebra, ele chama a atenção Quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que registra no bebinho pra dançar Ele rebola, ele requebra, ele chama a atenção Quando chegar no baile ele é a sensação O bebinho é da hora, ele sabe provocar Não tem mulher que registra no bebinho pra dançar Vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com bile e sabóio o bebê fica doidinho Eu disse vai bebinho, vai bebinho Grude na cintura dela e dança esse forrozinho Vai bebinho, vai bebinho Com bile e sabóio o bebê fica doidinho O Bicho Bruteiro 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 Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado E você minha princesinha E num castelo de amor Nós dois apaixonados Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha vamos viver Uma linda história de amor Alô meu parceiro Alô meu parceiro Rod Silva Que canção linda hein cara Tamo junto A tanto tempo quero te amar O seu amor quero contar Faço de tudo pra você perceber Faço de tudo pra você perceber Eu quero ter você Eu só queria uma chance Pra ter você comigo Olhar em teus olhos e dizer que te amo Você é o meu sonho mais lindo Quero ser seu namorado O seu príncipe encantado O seu príncipe encantado E você minha princesinha Quero ser o seu bebê Seu negro, seu anjo protetor Venha vamos viver Uma linda história de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no Música 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 Aonde a gente chega é aquele cunzulê Nós tocando uma roiazinha doida pra mexer Mexer no bumbum Só não vai, vem, 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 vai, xeriquitum Mexer no bumbum, mexer no bumbum Nós tocando uma roiazinha Mexer no bumbum, mexer no bumbum Mexer no bumbum, mexer no bumbum Só não vai, vem, vem, vai, xeriquitum Música Há pouco tempo atrás nós andávamos de aberto Quebrando até o dó não pegavam a mulher Se ia pra balada as gata não dava moral Vem com os pés de cana seu gosto até real Mas tudo mudou e hoje tá tudo diferente Cacinha e gatinha louca atrás da gente Porque nós tá podendo e já não somos mais quebrados Andamos de linozendo com o quadro que já tá do lado Agora todo mundo tá mexendo o nosso Tamo vendo a parada tocando porró de bom Aonde a gente chega é aquele cunzulê Nós tocando uma roiazinha doida pra mexer Mexer no bumbum, mexer no bumbum Nós tocando uma roiazinha mexer no bumbum Mexer no bumbum, mexer no bumbum Só não vai, vem, vem, vai, xeriquitum Mexer no bumbum, mexer no bumbum Nós tocando uma roiazinha mexer no bumbum Mexer no bumbum, mexer no bumbum Só não vai, vem, 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 vai, xeriquitum Beleza, bumbum, mexer no bumbum Se tua mulher não deixa, não me acompanhe não Fica aí na sua casa, que eu não quero confusão Porque se andar comigo, já sabe como é que é Eu sou o rei da parra, o dono do cabaré Aqui o sistema é bruto, nós não dá moleza ou não Derrubamos todo o bravo de cima do balazão Corrumplei bem fazendeiro, comprou Cheio de dinheiro, sem meu cabeça de gado Mas do camarapageiro, eu já tinha estacionado Pronto para decolar que hoje a parra é na fazenda E se for o boi, mandei matar E vamos nós! Ruisco, cerveja, campara e birinat E as meninas na vizinha doida pra fazer o fight Ruisco, cerveja, campara e birinat E as meninas na vizinha doida pra fazer o fight O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e lá por cima O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima Se tua mulher não deixa, também acompanhe não Fica aí na sua casa que eu não quero confusão Pensei andar comigo, já sabe como é que é Eu sou o rei da parte, o dono do cabaré Aqui o sistema é bruto, mas não dá moleza não Derrubando todo o bravo de cima do alazão Eu sou um tribo e fazendeiro com bolso cheio de dinheiro Sem meu cabeça de gado, quadro, camarão, pajero Eu já tinha estacionado, pronto para decolar Que hoje a parra é na fazenda e se com boi Mandei matar Ruisco, cerveja, campara e birinat E a menina na vizinha adora pra fazer o fight Ruisco, cerveja, campara e birinat E a menina na vizinha adora pra fazer o fight O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na vizinha Lá por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na vizinha É lá pro baixo e eu, você Alô garçom Faz mais um whisky aí pra nós, hein E hoje eu quero beber Por você eu me apaixonei Você é tudo que eu sonhei Não imaginava gostar de alguém assim O destino trouxe você pra mim Estou vivendo um grande amor E gostou meu coração Nunca amei ninguém assim Me entreguei de vez nessa paixão Quero construir uma história de amor com você E pra sempre com você viver Ter os nossos filhos e ficar bem velhinho ao seu lar Caminhando de mão dada Caminhando de mão dada como dois apaixonados Prometo te amar, meu amor Te dou as estrelas Te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você Cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer o resto da minha vida de você Vou fazer valer Vou fazer valer Eu quero construir uma história de amor com você E pra sempre com você Ter os nossos filhos e ficar bem velhinho ao seu lar Caminhando de mão dada Caminhando de mão dada como dois apaixonados Prometo cuidar bem dada como dois apaixonados Prometo cuidar bem de você Te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você Cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer valer Prometo te amar, meu amor Te dou as estrelas se preciso for Prometo cuidar bem de você Cuidarei o resto da minha vida de você Vou fazer valer Vou fazer valer Vou fazer valer Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar O som é de primeira vez Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar DJ ao man Sonho e Deixe pancada rolar O som é de primeira vez Pemendo o paredão Abro porta-malas Descendo só o paredão Dança DJ Mas deixa o som rolar Barra tá tocando e chegou para ficar O freio está bombando Cheio de gatinha Tanta mulher bonita e eu não sei qual é a minha Os manos tão de boa Curtindo aquela night Tomando só o uísque, rédipo e pirinante E as padrecinha Deixalando no salão Gostindo farra de playboy Eita que suíbe bom Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar A farra tá tocando Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar O som é de primeira vez Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar DJ ao man Sonho e Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar É só apertar o play Deixe pancada rolar O som é de primeira Temer no paredão Abro o porta-malo Sem o sol o pancadão Dança DJ Mas deixa o som rolar A ruta tocando Chegou para ficar O frevo está bombando Cheio de gatinha Tanta mulher bonita E eu não sei qual é a minha Os manos tão de boa Curtindo aquela night Tomando só o uísque, rédipo e pirinante E as padrecinha Deixalando no salão Gostindo farra de playboy Eita que suíbe bom Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar A farra tá tocando Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar Deixe pancada rolar O som é de primeira vez Deixe pancada rolar 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 É só apertar o play Deixe pancada rolar Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor Será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar Que tem um novo amor No meio da madrugada Escuto o meu telefone e toca Atendo e digo alô Atendo e digo alô Quem é? Não quer confessar Escuto bem baixinho o som Da sua respiração Confessa eu já sei quem é Você não me engana não Por que que foi? Por que você apareceu? Fala pra mim O que aconteceu? Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor Será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar Que tem um novo amor No meio da madrugada Escuto o meu telefone e toca Atendo e digo alô Atendo e digo alô Quem é? Não quer confessar Escuto bem baixinho o som Na sua respiração Confessa eu já sei quem é Você não me engana não Por que que foi? Por que você apareceu? Fala pra mim O que aconteceu? Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor Será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar Que tem um novo amor Por que tá me ligando tão tarde? Me explica por favor Será que sentiu saudade? Ou se foi pra falar Que tem um novo amor Confessa que me ama E que está com saudade Ei, ei, ei Ô paixão! Quem chegou aí Quem chegou aí É beliça boy Bota nu pra sacudir Comenta o som do grave Curte só o pancadão É beliça boy Tocando nos paredão Chama menino Recebe-lhe essa boy Porra de esponsar o fico É pra tocar nos paredão Alô meus locantes É pra estourar, hein? Aqui o couro come A pegada é bruta Bota pra moete ou Arrocha o nó Tinga, lagatinga Da guitarra dos moleques Macharada, pira Mulherada, enlouquece Tinga, lagatinga Da guitarra dos moleques Macharada, pira Mulherada, enlouquece Quando a gente toca Mulherada Fica louca Louca, louca Pra beijar na boca Quando a gente toca Mulherada Fica louca Louca, louca Pra beijar na boca Sobe e desce Fica devagar Quando começa Ela não quer mais parar Eu disse Fica, fica devagar Quando começa Ela não quer mais parar Eu disse Quem chegou aí? Quem chegou aí? É belissa boy Bota no passar com o dia Cometa o som do gráfico Corte só o pancadão É belissa boy Tocando nos paredão Eu disse Quem chegou aí? Quem chegou aí? É belissa boy Bota no passar com o dia Cometa o som do gráfico Corte só o pancadão É belissa boy Tocando nos paredão IP Divulgações.com.br Respeita a firme, hein? Aqui o couro come, a pegada é bruta, bota pra moete, ou arrocha um nó E tinga lagatinga da guitarra dos moleque, macharada, pira, mulherada, enlouquece E tinga lagatinga da guitarra dos moleque, macharada, pira, mulherada, enlouquece Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca, louca pra beijar na boca Sobe e desce, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar, eu disse sobe, sobe e desce Fica, fica devagar Quando começa ela não quer mais parar, eu disse Quem chegou aí, quem chegou aí É beliça boy, bota no pra sacudir Menta o som do grave, curta só o pancadão É beliça boy, tocando nos paredão Eu disse, quem chegou aí, quem chegou aí É beliça boy, bota no pra sacudir Menta o som do grave, curta só o pancadão É beliça boy, tocando nos paredão Menta o som do grave, curta só o pancadão A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no exterior A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no exterior A galera do Goiás, São Paulo e Minas Gerais Pernambuco e Ceará Lá não param de tocar Piauí e Maranhão Tão curtindo de montão As novinha tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá coxinha e tocando nos paredão Chão, 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 chão As novinha tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá coxinha e tocando nos paredão Chão, 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 chão As novinha tão dançando E batendo o bumbum no chão A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no exterior A onda do momento chegou Só quero ver quem nunca dançou Já tá estourado em Salvador No Brasil inteiro e até no exterior A galera do Goiás, São Paulo e Minas Gerais Pernambuco e Ceará Lá não param de tocar Piauí e Maranhão Tão curtindo de montão As novinha tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá coxinha e tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinha tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão A galera tá coxinha e tocando nos faredão Chão, 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 chão As novinha tão dançando E batendo o bumbum no chão Chão, 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 chão E batendo o bumbum no chão